Olá, você ligado no nosso canal, aqui no binari.com, como ganhar dinheiro na internet. Tivemos parado aí por uns dias de colocar vídeos novos, mas estamos voltando aqui com novos vídeos aqui no nosso canal. Obrigado a você que está vendo esse vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que aqui você vai ter scripts grátis para você usar na binari.com usando o boot. Então você que não conhece a binari.com, é uma corretora que está há muitos anos no ar, e daí você entra aqui, boot.binari.com, e daí faz o seu cadastro e começa com uma conta de demonstração. Feito isso, você vai abrir aqui e vai baixar o script que está no linkzinho nesse vídeo, como baixar grátis. Daí você entra lá e baixa. Daí salvou no seu computador, você vai nessa janelinha aqui e você vai selecionar ele. Vamos usar esse aqui, o call. Aí você vai, abriu ele, você vai configurar aqui, limite de perda. Coloca mais ou menos a metade da sua banca. Expectativa de lucro aqui, vamos colocar 10. Aposta aqui, inicial e aposta ao vencer. Aqui, puxar se é RISI ou se não FAL. Vamos usar agora o RISI, que é o call. Então, feito isso, você vai dar play nessa janelinha aqui. Aí agora, você vai ver que ele vai rodar aqui, de entrada, de R$0,35. E daí, aqui ele vai aparecer se for lucro ou prejuízo. Você viu que ele já deu lucro aqui, nesse horário, é 13 horas e 29 minutos. Então, estamos fazendo esse vídeo aqui à tarde. Você viu que, nesse horário aqui, ele entrou com vitória e já teve derrota. Quando ele tem derrota, ele dobra para R$0,71 e assim sucessivamente. Ele vai dobrando a aposta até recuperar o valor para ele lucrar. Para recuperar. Então, é isso. Você também pode participar do nosso grupo do WhatsApp. Temos três grupos. Se tiver cheio um deles, você pode entrar no outro. E daí, nós já criamos três grupos e o terceiro já está com bastante gente. E, conforme vai crescendo, a gente vai criar mais um grupo. Mas, por enquanto, temos três grupos do WhatsApp que você pode conversar com o pessoal. e tirar suas dúvidas e também até você receber scripts por lá. Muita gente tem e pode mandar para você. Se você também quiser baixar outros scripts, você entra em nosso site, que é o boot-binari.net. Lá você pode baixar vários scripts que nós temos lá no nosso site. E também você entrando no nosso canal. Temos vários vídeos aqui mostrando para vocês vários scripts que você pode baixar. Os últimos vídeos a gente colocou já para você baixar diretamente no linkzinho que vai para o Google Drive. Lá você pode baixar. Se você estiver em XML, você salva em XML. Se estiver em Zip, daí você tem que descompactar ele. E daí você pode usar aqui na binari.com. Você viu que já estávamos com um e pouco, mas teve derrota. Então, ele vai tirando saldo. Por isso que você tem que ter uma banca boa. E não pode ter uma banca muito pequena, porque ele pode quebrar a sua banca. Porque cada vez que perde, ele vai dobrando a aposta. Até recuperar. Já estamos com um e 57 de lucro. Então, eu vou dar um pause aqui e volto daqui a pouco para o vídeo não ficar muito comprido. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. 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 Já estamos aqui com 8,59. 8,90 agora. Faltando apenas 1 dólar com 10 centavos. Para a gente bater nessa meta de lucro aqui. Que seria de 10 dólares. Você viu que estamos rodando aqui o script CAL aqui no Binary.boot Você usando aqui esse script Que você pode baixar gratuitamente em nosso site Você entrando no linkzinho Que está na descrição desse vídeo Você pode baixar aí para o seu computador E rodar aqui no boot da Binary Esse aqui é um script dos mais usados Porque ele é CAL E ele lucra 90% E dobra apenas duas vezes Então você viu que é bem fácil Você lucrar com esse script Mas lembrando que você precisa ter uma banca Boa Se você tiver uma banca muito pequena O pessoal está mandando mensagem para nós Mandando e-mail Dizendo com 20 dólares 50 dólares Eles conseguem rodar em um script Acho meio difícil Qualquer investimento que você fizer E você usar pouco dinheiro Com certeza você vai perder todo o seu dinheiro Apenas se você investir em poupança Ou em renda fixa Daí você tem que procurar outro tipo de investimento Você não pode usar esses investimentos aqui Que é de alto risco Que é um investimento variável Renda variável É muito difícil você investir pouco E ter um lucro certo Porque é um alto risco De você perder todo o seu dinheiro Você viu que ele pode dobrar até 6 vezes 7 vezes aqui E já tira todo o seu dinheiro Então esse aqui sim seria sorte Você botar pouco dinheiro E achar que vai render E vai dobrar E duplicar E duplicar E vai ficar rico Mas se você tem mais dinheiro Então a chance de você lucrar É maior Então se você tiver Por exemplo De 100 dólares para cima É bom você investir Que você vai ter menos chance De você perder o seu dinheiro Então olha aqui Esse aqui é o Cal Temos o Put Temos também o Cal E o Put Juntos Que você pode usar Você viu que faltava apenas 1 dólar Para a gente bater nossa meta E agora aqui já Estamos com Estávamos com derrota Então agora sim Contagem regressiva Para nós terminarmos aqui A nossa meta de lucro Que seria de 10 dólares Aqui na binário.com Já quero agradecer a todos Que viram esse vídeo Já batemos nossa meta 10 com 12 Então é isso pessoal Obrigado a você Que viu esse vídeo Não se esqueça De se inscrever Em nosso canal Que estamos botando Vídeos novos Aí quase todos os dias Agora aqui Você pode baixar Esse script E rodar aqui Na binário.com Você faz o cadastro E se você não é cadastrado Você pode cadastrar No linkzinho Que está na descrição Desse vídeo Então é isso pessoal Obrigado E até mais